Salve rapaziada, hoje vim falar de um caso sério da comunidade de Frey Faire. Acho que todos já sabem que o MC Kevin morreu, infelizmente, e muitos canais estão fazendo vídeo com o título MC Kevin morreu entenda o caso, mas o triste é que o vídeo é de clipadas de Frey Faire. E qual esse vídeo que vou mostrar pra vocês? Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife, tem Nike nesse fim, gente não dá nem pra ficar triste E que quer esse neto trecho, paro com esse trabalho, mas não paro com essa vida, conquista meu espaço Jacaré, morde meu peito, não sai sangue porque é grife, tem Nike nesse fim, gente não dá nem pra ficar triste E que quer esse neto trecho, escalo com esse trabalho, mas não paro Viram rapaziada, esses caras estão querendo apenas hype Esse foi o vídeo rapaziada, tinha que ter falado dessas pessoas que dá até nojo Obrigado pelos 600 inscritos rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo Música Música